Oi meninas, hoje eu vou fazer uma receita pra vocês. Eu sei que eu acabei achando que eu ia parar com o quadro de Cozinhando com a Isa, mas eu resolvi voltar, porque essa receita que eu vou fazer hoje é muito fácil e pra pessoas que gostam de miojo, então, vou ficar muito satisfeita. Vou ensinar a fazer o miojo Philadelphia, que eu aprendi em um blog também. Eu achei legal repassar a receita pra vocês. Então, aqui estão os ingredientes. A gente vai precisar de mais ou menos 3 alhos, 3 dentinhos, que depois a gente vai espremer. Aqui tem presunto e queijo. Pra quem gosta de peito de peru, não tem problema, pode usar também. Eu gosto mais de presunto, não gosto de peito de peru e tal. E resolvi usar esse. Isso aqui é mussarela, pode usar outros queijos se quiserem, mas ele é bem molinho. Um pacotinho de miojo, que eu quebrei todinho, porque eu gosto dele mais molinho. Pra quem gosta dele inteiro, pode deixar, não tem problema. Manteiga, acho que uma colher. E o creme de Philadelphia. Aqui no fogão tá a água fervendo, que eu vou colocar o miojo aqui. Vamos usar o pacote todinho aqui. Então, coloca. Pode deixar ele com bastante água. Então, o meu tá bem quebradinho, tá vendo? O alho que a gente vai usar, a gente só vai usar porque a gente não vai usar esse temperinho que vem junto. O sabor do miojo pode ser qualquer um, porque o que dá gosto no miojo é o tempero. E como a gente não vai usar, a gente vai usar só a massa, então não tem problema. Vou esperar o miojo ficar pronto e já já eu volto pra mostrar o... Então, meninas, aqui tá o miojo pronto. Agora o que eu vou fazer é pôr ele pra escorrer, pra tirar esse caldinho dele. Porque a intenção é ficar bem cremoso. E sem caldinho. Então, vamos lá. Vou pegar o escorredor aqui primeiro. Deixa eu trazer o miojo pra cá de novo. Tá, o escorredor tá aqui. E agora eu vou escorrer o miojo. Coloca aqui, tudinho. E deixa ele escorrer sozinho. Daí, nessa mesma panelinha do miojo, nós vamos aproveitar ela. E vamos fazer o recheio. Vamos lá que eu vou pegar. Tá, eu deixei a panela esquentando ali no fogão. Ela tá com água, então não repare. Eu vou espremer o alho aqui agora. E eu já volto quando a gente estiver pronto. Aqui tá o alho. O alho que a gente tá usando é aquele... É praticamente o mesmo daquele tempero que a gente compra pronto. Só que a diferença é que ele não vem salgado. Aquele... Aquele que já vem pronto. Então você vai pegar uma colher. E vai jogar aqui na panela. E ela vai derreter. Vai ser tipo alho e óleo. Só que a diferença... São duas colherzinhas de sopa. E aí você põe lá no fogo de novo. Só que você tem que ter com o tomato pra não queimar. Deixar ela derreter ali. E aí você vai jogar o alho também. Depois de cozinhado o alho e a manteiga, você vai pegar a mesma colherzinha. Vai pegar o cream cheese. Põe umas duas colheres. Pra ficar com bastante gosto. Vou aquecer. Meninas, resolvi passar pra uma panela um pouco maior. Porque depois que colocasse o miojo, eu fiquei com medo de... De ficar muito pequeno. Pra mexer. Porque vai colocar o queijo e o presunto aqui também. Então você vai mexendo, mexendo. O presunto e o queijo. E vou colocar os dois aqui. Vou pegar aqui. Jogar. A intenção é o queijo derreter. Já está na hora de pegar o miojo. Já está na hora de pegar o miojo. Eu vou colocar ele aqui. Vou mexer e já volto. Então, meninas, ficou mais ou menos assim. Eu vou colocar num pratinho. Melhorzinho. E eu volto pra mostrar. Ficou assim. Espero que tenham gostado. E um beijo. Tchau. Tchau.